12 horas e 17 minutos, deixa eu mandar um beijo rápido pra Alice Vitório Braga, que tá aniversariando hoje, lá da Cidade Nova, e também pra Bernadette Feitosa, que é a avó aqui do nosso querido Lucas Feitosa, produtor, que vai trazer aí, vai cantar parabéns, vai ser festa junina, vai ser um monte de coisa. Agora deixa eu falar do Estúdio S, você que tá aí do outro lado, sabe que pode ir lá no Estúdio S pra ficar ali num ambiente legal, carinhoso, um ambiente com toda uma infraestrutura pra atender você que quer mudar o visual. E essa semana tá com uma super promoção, bulso, axila, meia perna, fazer a sobrancelha e ainda fazer ali o pé e a mão por apenas 100 reais. Então você que quer se arrumar aí, ficar toda linda, Dona Bernadette, Alice Vitório, que tá querendo ir aí fazer a festa com tudo de bom, vai lá no Estúdio S, que o Estúdio S tem uma super equipe pra atender você. O Estúdio S fica lá na rua Gabriel Gonçalves, você pode procurar a Sandra Lins e quem quiser aí fazer o atendimento aí também pode ligar e marcar com a Sandra. Sandra, eu quero me atender lá no Estúdio S, 3236-5878, esse é o telefone lá do Estúdio S, ligue e marque a sua hora, viu? Amaral, é contigo. Por que que é comigo? Porque era contigo, não era não. Chama logo aquela reportagem do Ribeirinho lá. Ah, tá bom. É por isso que eu vi ele aqui sentado, prestando atenção no Estúdio S, né? Por isso que eu vi ele aí. Olha só, gente, são 12 horas e 19 minutos, você que tá aí do outro lado. A gente vai mostrar pra você agora uma matéria muito legal sobre o Ribeirinho, sobre Ribeirinhos, lá da Rede de Desenvolvimento Sustentável, que traz aí uma série lá da Puranga Contista e que traz uma série de coisas legais aí pra você. É uma ajuda aí, um atendimento que tem ajudado aí, as mulheres têm feito aí todo um atendimento pros turistas. E é a reportagem que a gente vai ver agora. Põe na tela. Rio de Diversidade Floresta de Oportunidades Mesa farta na comunidade tem dois motivos, trabalho e organização. É assim que as mães de São Sebastião do Rio Cuieiras recebem quem vem de fora. Turismo comunitário por aqui é sinônimo de mudança. Lembra a dona Francisca, uma das fundadoras do lugar. TV, bateria, placa solar, tudo e já comprei, né? E o dinheiro da gelé ajuda? Ajuda sim, senhor. E bem, né? Um dos reflexos do turismo comunitário na floresta é este aqui. Isso aqui se tratava de uma área degradada, não tinha floresta, mas por meio do consórcio de várias espécies, hoje a gente já pode ver que é completamente diferente. Tem açaí de um lado, tem pupunha e até cupuaçu, onde antes não tinha nada. Resultado fica assim bonito no pote. É geleia de cupuaçu e ainda tem os bombons. Esses são os que mais saem. Valorizou a produção, né? Hoje conseguimos aproveitar todas as frutas que a gente tem aqui na região e uma forma de a gente ganhar um dinheirinho extra, né? São Sebastião é o portal do Rio Cuieiras. O afluente do Rio Negro está localizado entre duas unidades de conservação. A área de proteção ambiental do Rio Negro e a reserva de desenvolvimento sustentável Puranga Conquista. E navegando o rio adentro tem nova esperança. Mais um exemplo de como as mulheres têm se organizado por aqui. Essa é uma trinchã ticada e essa é uma trinchã com casca, como a gente assa na brasa aqui. Almoço tradicional com peixe assado e iguarias da região tem seu valor. Peixe bom tem que ter pimenta. Esse aqui já está assado. É matrinchã aqui mesmo da comunidade do Rio Cuieiras. Eu vou na matrinchã. Eu repórter cinematográfico Gato Júnior preferiu a caldeirada de tambaqui. Quem começou essa história de restaurante para receber turista foi dona Ugulina. Uma simpatia só. Aqui é um paraíso para nós. Graças a Deus nós nunca mais fiquemos sem nada. Às vezes com turista também quando chega eles deixam alguma renda aqui. Isso é muito bom para nós. Entre os atrativos está a tradicional farinhada. Isso mesmo. Dá para ver como tudo é feito e até ajudar sem muito jeito. Que nem fez nosso repórter cinematográfico. Bom mesmo é participar de uma das atividades mais importantes da comunidade. A farinha daqui da Deana Esperança é uma farinha que é bem disputada na própria região. Se faz um pouquinho para vender aí. Falando de tal, faz farinha para vender. Todo mundo corre para querer comprar e o dono não fica com nenhum para comer. E ainda tem artesanato. Peças bem acabadas que carregam a boa relação desse povo com a floresta. No turismo comunitário do Rio Negro tem de tudo um pouco. Você pode usar essa folhinha para beber água. Usar um copinho. Seu Manuel recebe gente do mundo inteiro. Contador de histórias daqueles que só se encontram em Beiradão. Se você faz um trabalho bem feito, você é bem divulgado. Se você não faz o trabalho bem feito, você não é divulgado. É mal divulgado. É desse jeito que ele ilustra a vida ribeirinha. E sempre tem gente querendo ouvir mais dessas experiências na comunidade Vista Bela do Jaraqui. E que vista se tem por aqui quando o dia finda? Olha Amaral, a gente estava conversando isso cedo, né? Sempre dá uma sorte danada aí de comer um peixe bonito, um peixe gostoso daquele que ela pimenta estava bonita, viu Amaral? Beleza, 12h23. Amanhã tem mais reportagem mostrando turismo comunitário no Baixo Rio Negro. Por enquanto nós vamos com a informação da Ronda Policial para encerrar o programa agora. Agora, repórter Marquinhos Pereira traz para a gente os detalhes de mais uma fuga que se transformou em tragédia lá no Jorge Teixeira. Zona Leste da capital, na tela do Agora, Marquinhos Pereira e os detalhes. Tá pronto aí, diretor? Ainda não chegou as informações? Tá chegando as informações para a gente encerrar o Agora. Já, já a gente traz a Marquinhos Pereira. De onde é a informação? É do Nova Cidade, é isso? Nova Cidade, Zona Norte da capital e não no Jorge Teixeira, Zona Leste, como eu falei. Agora sim, nós vamos trazer esses detalhes para você que nos acompanha. Na tela do Agora, Marquinhos Pereira traz os detalhes, as informações. Pois é, Amaral, mais um caso de bala perdida. Foi ontem à noite aqui no Nova Cidade. Uma adolescente de 15 anos e um namorado estavam num carro. Eles iam passando aqui pela essa rua principal. Quando dois bandidos que tinham acabado de fazer um assalto, entraram aí correndo na rua, eram perseguidos pela polícia, saíram atirando e uma das balas atingiu o carro onde a adolescente estava. O tiro atingiu a cabeça dela, ela ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu. O corpo da adolescente vai ser velado nesta igreja, no Francisca Mendes II. Marquinhos Pereira, parou agora. Obrigado, Marquinhos. E as informações, as últimas informações de hoje que trazem um alerta, Marcelo Asmar. Tem muita arma circulando. E circulando na mão de quem não deveria estar, que é na mão de traficante, na mão de matador, de assaltante. E o resultado disso é o que já acontece há muito tempo no Rio de Janeiro. Bala perdida matando inocentes. Olha, a semana foi difícil, viu, minha gente? Providências têm que ser tomadas pelos órgãos públicos para tirar esse pessoal de circulação e tirar esse monte de arma de circulação. São 12 horas e 25 minutos, a gente termina aqui. Até amanhã, uma boa tarde para vocês. Boa tarde, amanhã a gente se encontra novamente.